Olá, aqui é a Chef Susan Marta e hoje você vai aprender como fazer em casa um delicioso panetone sem glúten e sem lactose para matar todas as suas vontades. Para começar, você deve misturar todos os ingredientes molhados em uma bacia. Adicione 3 ovos inteiros, meia xícara de suco de laranja morno que você pode trocar por qualquer leite vegetal, meia colher de chá de sal, uma colher de chá de canela em pó, raspas de uma laranja que você pode trocar por raspas de limão e meia colher de chá de noz moscada ralada na hora. Lembre-se que as especiarias são sempre opcionais e você pode dosar como mais gostar. Adicione uma colher de chá de essência de rum que pode ser substituída por essência de laranja, uma colher de chá de essência de panetone, meia xícara de óleo, aqui estou usando óleo de girassol mas pode ser qualquer óleo, e 3 quartos de xícara de açúcar demerara, que você pode substituir por açúcar mascavo, mas aí a massa vai ficar um pouquinho mais escura. Agora é só mexer bem para que todos os ingredientes se misturem e depois reservar a bacia. Em outra bacia você vai misturar os ingredientes secos. Adicione meia xícara de farinha de arroz, que você pode substituir pela farinha de trigo sarraceno, meia xícara de polvilho doce, que você pode substituir por araruta, 3 quartos de xícara de aveia sem glúten em flocos finos. Caso você tenha flocos grossos em casa, você precisa passar rapidamente no liquidificador para que os pedaços fiquem menores. 3 quartos de xícara de frutas secas, que você pode substituir por pedaços de chocolate. Aqui estou usando pastas brancas e pretas, damascos e ameixa picados. Adicione 1 quarto de xícara de psyllium, que pode ser substituído por meia colher de chá de goma xantana. Com a goma xantana a textura não fica tão gostosa, mas se você não achar o psyllium na sua cidade, é uma boa opção. E 2 colheres de sopa de fermento biológico seco instantâneo. Se você quiser, você pode substituir por 2 colheres de sopa de fermento químico, mas aí o sabor da fermentação não estará presente. É só mexer bem para que vire um mix de farinhas. Agora você vai adicionar os ingredientes secos aos molhados. Coloque em 3 etapas. Desta maneira, você consegue misturar melhor os ingredientes. Assim que você começa a mexer a massa, ela ainda parece um pouco mole, mas em poucos instantes o psyllium vai começar a agir e absorver os líquidos da receita, transformando a massa que ainda estava um pouco mole em uma massa densa e consistente. Transfira a massa para uma forma de panetone de 500 gramas. Se não tiver esta forma em casa, não tem problema. Você pode assar a massa em uma forma de pão. leve a massa para crescer em um cantinho quente da cozinha. Eu gosto de colocar ela dentro do micro-ondas desligado junto com uma xícara de água quente. Desta maneira, forma uma espécie de estufa. Mas agora vem a parte mais chata desta receita, esperar ela crescer. Como essa é uma massa que vai bastante açúcar, óleo e ovos, o fermento demora mais para desenvolver. Eu fiz esta receita em um dia frio e chuvoso e demorou quase quatro horas para dobrar de volume. Mas se você morar em uma cidade mais quente, este tempo diminui pela metade. Se preferir usar o fermento químico, você não precisa esperar ela crescer. Basta colocar a massa direto no forno para assar. Aqui eu reaqueci a água a cada uma hora e assim dei uma ajudinha para a massa crescer. Espere a massa dobrar de volume. Quando ela dobrar de volume, leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Faça o teste do palito. Quando ele sair limpo, está pronto. Espere o panetone esfriar para depois cortar. Se você quiser, você não precisa decorar, mas eu acho que decorado ele fica bem mais bonito. Se você quiser servir na ceia de Natal ou presentear os amigos, minha sugestão é que você tire do papel que você assou da forminha e depois faça um glacê de açúcar confeiteiro. Este glacê é simples. Misture em um recipiente um terço de xícara de açúcar confeiteiro com suco de limão. Vá colocando o suco de limão aos poucos e analise a textura. Caso fique meio mole, é só adicionar um pouco mais de açúcar. Se ficar muito duro, é só ir colocando um pouco mais de suco de limão. Agora é só colocar o glacê no centro do panetone e com cuidado ir empurrando ele para as beiradas para que escorra nas laterais. Só com o glacê o panetone já fica bem mais bonito, mas você pode continuar a decoração colocando mais algumas frutas que você usou no recheio. Coloque um damasco bem no centro, salpique algumas uvas passas ao redor e adicione também uma ameixa sobre o damasco. Para dar um toque mais delicado, adicionei alguns amores perfeitos do meu jardim. O amor perfeito é uma flor comestível e dá um toque especial para decoração. Você pode servir em um prato bem bonito, embalar no celofane com um laço para dar de presente ou simplesmente cortar um pedaço e se deliciar. A textura deste panetone não fica igual aquele panetone industrializado, mas fica úmida e macia. O sabor é bem parecido com o panetone original e com a vantagem de ter mais fibras e mais nutrientes benéficos para o seu organismo. Este panetone dura até 7 dias refrigerado e se você não morar em uma cidade muito quente, ele pode durar até uns 3 dias fora da geladeira. Muito obrigado por assistir e se você gostou desta receita, curta e compartilhe nas redes sociais e mande este vídeo para o WhatsApp daquela sua amiga que ama panetone, mas é intolerante à lactose. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações, assim você sempre receberá as novidades em primeira mão. Ah, e quando você fizer esta receita em casa, bata uma foto e me marque utilizando a hashtag amor pela comida, assim eu posso ver e curtir a sua criação. Tchau!